Olá amigos do Professor Barone, meu nome é Jean Toseto, eu sou apresentador da série Filosofando e hoje eu trouxe vocês para a cidade de Pedreira, um importante polo turístico e comercial da região de Campinas nos fins de semana vem gente da capital de São Paulo aqui e de várias cidades do interior para comprar os produtos típicos da região. Vou usar Pedreira como cenário para debatermos dois aspectos cruciais para quem investe em fundos imobiliários. O primeiro é a especulação e o segundo é o investimento. Meus amigos, hoje é sábado 11 e 10 da manhã, vejam o movimento de carros chegando em Pedreira, aqui é a avenida central da cidade, uma avenida comercial, tem várias lojas aqui que nós vamos mostrar as vitrines para vocês. São várias lojas que vendem pratos, talheres, xícaras, canecas de variados tipos. Com o tempo Pedreira ficou conhecida também como a terra do artesanato, aqui se vendem muitos artefatos de MDF. Aqui tem várias lojas de utilidades para o lar, presentes para a família e para amigos, você pode comprar pequenas adegas, porta-capsula de café e vários objetos para a decoração da sua casa, objetos religiosos. Pedreira é como se fosse um shopping center a céu aberto, os carros estacionados nas ruas, pessoas indo e vindo debaixo do sol, muito barulho, muito carro de som atrapalhando a nossa gravação, mas isso é a vivacidade de uma cidade, a gente tem que respeitar isso e compreender como funciona a lógica do comércio. Bom, eu saí um pouquinho da agitação lá fora, vim aqui no meu café favorito em Pedreira, tomar um cappuccino gelado, não posso oferecer para vocês, porque a internet ainda não permite essas coisas, mas você pode vir aqui pessoalmente e mandar um abraço para o meu amigo Fernando Crosatti. Mas eu estava falando do comércio de Pedreira e qual que é a lógica do comércio? Vocês viram lá a quantidade de produtos que eu apresentei brevemente para vocês. O comerciante precisa comprar o produto junto ao fornecedor por um preço X na expectativa de vender por X mais uma porcentagem. Com essa porcentagem, o comerciante precisa pagar todas as suas contas, todos os seus impostos e dessa porcentagem sai o lucro do negócio dele. Ou seja, ele compra por X, vende por X mais 20%, por exemplo, paga todas as suas contas e ele ganha dinheiro na diferença entre comprar do fornecedor e vender para o comprador final na ponta do negócio. O que acontece com muitas pessoas que ingressam no mercado financeiro? Elas chegam no mercado financeiro, na bolsa de valores, com a mesma mentalidade do comerciante de pedreira que compra um produto por um valor e tenta vendê-lo por um valor mais X%. E como a lógica do comércio é muito difundida entre as pessoas, todo mundo que vai a um shopping center, todo mundo que vai ao centro de uma cidade e sente aquela agitação, a vida é corrida realmente, tende a levar essa lógica para o mercado financeiro. Muitas pessoas que não investem via bolsa de valores acham que o mercado financeiro é um local de especulação onde as pessoas compram ações na esperança de vender essas ações com um ágio, com uma diferença, um lucro. Mas poucas pessoas têm a noção de que elas podem investir na bolsa de valores, assim como não fica tão claro para as pessoas que existem muitos investidores por trás de cada loja no comércio. Para entender o que é investimento, você precisa enxergar as coisas de uma perspectiva diferente. Você tem que sair do chão, onde o comércio é feito, onde a agitação é feita, e ir para um lugar mais alto para conseguir enxergar o todo. Vim aqui para o alto do Morro do Cristo em Pedreira para mostrar a cidade de cima. Veja quantas casas, quantos edifícios, se eu consigo ver uma igreja, eu consigo ver instalações fabris, o centro comercial está lá embaixo, a agitação está toda lá embaixo e aqui o ruído dos automóveis não incomoda tanto, aqui nós temos mais paz para ver todo o contexto e chegar à conclusão de que uma cidade não se faz da noite para o dia. Lá embaixo a turista reclamou do preço do prato de porcelana decorada, ela achou a porcelana muito cara, talvez ela não tenha compreendido que o comerciante precisa pagar o aluguel da loja. E o dono da loja, ele é um investidor do mercado imobiliário tradicional. Nos fundos imobiliários, nós podemos comprar participações em lojas, em shopping centers, em lajes de escritórios, em galpões de logística, e isso será um investimento. Se você simplesmente comprar uma cota de fundo imobiliário por R$ 100, por exemplo, na esperança de vender em breve por R$ 110, você estará equiparando a cota do fundo imobiliário a um jogo de porcelana. Você estará fazendo especulação. Mas pense no seguinte, de onde vem a sigla FIZ? Vem de Fundos de Investimentos Imobiliários. Se fosse Fundo de Especulação Imobiliária, a sigla seria outra, seria FEI. O ambiente do home broker é muito parecido com uma avenida central de comércio ou com um corredor de shopping center. Você vê muitas pessoas indo e voltando, as coisas ficam piscando na tela na sua frente, e existe a tentação de você embarcar nessa agitação e fazer especulação, seja com fundos imobiliários, seja com ações. Mas você sabe que as coisas demoram para serem construídas, e se você quiser resultados duradouros na sua carteira de investimentos, que pode ser uma carteira previdenciária, você tem que adotar a postura do investidor. O especulador que está no chão dos acontecimentos, ele não sabe de onde virá a próxima corrente de vento. Ele tem que ser muito atento a todos os movimentos do mercado. Já o investidor, ele enxerga as coisas por uma perspectiva superior de longo prazo, ele consegue ficar paciente e determinado na execução de sua estratégia. Quem investe precisa ter essa capacidade de se abstrair da agitação do mercado, saber que o mercado é muito útil para você comprar e vender cotas, mas se você investe em fundos imobiliários, eu recomendo que você seja um acumulador de cotas, pois elas vão te gerar renda passiva. Obviamente, não podemos fazer juízo de valor a respeito da especulação e dos investimentos. O mercado tradicional e o mercado de capitais precisa de ambos, pois os especuladores oferecem liquidez para os ativos que os investidores analisam. No fim das contas, o que manda é que cada um identifique o seu próprio perfil. Alguns se identificam mais com os especuladores, outros com os investidores. Para você que pretende ser um investidor de fundos imobiliários, eu posso dizer que a Suno Research está do seu lado. Você pode fazer uma assinatura para contar com o suporte da equipe do professor Baroni para selecionar os melhores fundos imobiliários do mercado para sua carteira previdenciária. No mais, um grande abraço e até a próxima! Música 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 Música